Carta às Estrelas Ninguém soletra mais vossos mistérios, Grandes letras da noite, sem cessar. Ó tecidos de luz, rios etéreos, Olhos azuis que amoleceis o mar, O que fazeis espessas pelo ar? E há que tempos hajar fogos sidérios, Que ides assim como os brandões funérios, Que levais o Deus Padre a sepultar? Há que tempos, dizei, há muitos anos? E contudo, astros santos, desumanos, A vossa luz é sempre clara e igual. Há muito que sois bons, castos, brilhantes, Mas também, ó cruéis, sempre distantes, Como dos nossos braços o ideal. Vossos sometimes ciro.com Obrigado.